A lei que regulamenta a interceptação telefônica e outras gravações é de 1996. De lá para cá surgiram vários smartphones e aplicativos que facilitam a troca de mensagens. Mas nem sempre essas conversas podem ser usadas como provas em algum processo ou crime. A maior parte dos brasileiros usa aplicativos de celular para se comunicar diariamente. Por causa do crescimento da tecnologia, o judiciário aderiu a esse tipo de ferramenta para agilizar os processos. Em Brasília, há dois meses esta juíza usa o WhatsApp para intimar as partes. Ela explica os resultados positivos. Nós utilizamos o WhatsApp para a comunicação dos atos processuais, para a intimação, para buscar um alvará ou para praticar algum ato processual. Então, é mediante a autorização da pessoa que busca o juizado. É uma prática que tem sido bem aceita pela população. Todas as pessoas que utilizam essa ferramenta, elas optam realmente por receber a comunicação por WhatsApp. O Código de Processo Civil autoriza o uso de comunicação eletrônica pela Justiça. Já as mensagens ou áudios enviados por meio de aplicativos podem ser utilizados como prova de algum crime, desde que previamente autorizados. A divulgação do teor dessa conversa pode, eventualmente, ferir a intimidade. E aí, para que essa ofensa à intimidade, para que haja o afastamento dessa alegação de ofensa à intimidade, é necessário que haja uma justa causa. Então, os tribunais, hoje, pacificamente entendem que, quando eu recebo uma mensagem de um terceiro me ameaçando, por exemplo, investindo de maneira criminosa contra a minha pessoa, essa gravação é válida. Por quê? Porque, primeiro, não é uma interceptação telefônica, é uma gravação clandestina. E existe justa causa, ou seja, eu estou agindo na minha própria defesa para divulgar o teor dessa conversa. A polícia do Distrito Federal conseguiu resolver vários crimes depois de apreender telefones de suspeitos. De acordo com o diretor de comunicação da Polícia Civil, em alguns casos, não há necessidade de autorização da Justiça para ter acesso às mensagens. Se o suspeito for preso em flagrante, nós temos o entendimento de que a polícia pode examinar as conversas do WhatsApp em relação àquele crime que está sendo praticado ou acabou de ser. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Fernando Pérez, que é especialista em Direito Digital. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Erika. Bom, conversas e publicações em redes sociais, sejam elas quais forem, podem ser usadas em algum processo ou crime? Sem dúvida. Não só as conversas, as publicações, textos, imagens, vídeos, podem e devem ser utilizados na hora de se indicar a autoria de um crime, na hora de comprovar algum acontecimento. Até os tribunais têm aceitado essas provas de uma forma muito confortável. Então, na ocorrência de um crime cibernético, devemos preservar todas essas provas, sem dúvida. O senhor falando me lembrou de uma situação de injúria racial, por exemplo, que acontece muito hoje em dia na internet, né? E a pessoa acha, publica uma coisa lá, não só a pessoa que publicou, como a pessoa que comentou ali também pode ser punida. E uma curtida, que às vezes aquele sinalzinho de positivo lá também pode representar um crime? Muita gente acha essa curtida, o compartilhamento da mensagem, do vídeo, da foto, uma questão inofensiva. Achando que está somente, até mesmo, considerando uma atitude negativa. Acontece que aquela curtida, aquele compartilhamento dá uma nova visibilidade a todas essas informações. Ou seja, um grupo de pessoas que, então, não teria acesso àquele crime, vai ter. Inclusive, existem até mesmo julgamentos de pessoas que compartilharam, curtiram ofensas a uma determinada pessoa e foram condenadas por crimes contra a honra. Muita gente pensa que a internet é um território de ninguém, que tudo pode ser dito ali, comentado, publicado, sem que haja uma punição, o que não é bem assim como o senhor acabou de falar, né? Mas como assegurar a autoria do crime cometido na internet? Há como saber quem cometeu esse crime, mesmo que a pessoa se esconda por trás de um perfil falso, fake? Sem dúvida. Toda vez que nós acessamos uma rede social, um blog, seja pela internet, seja pelo computador, os nossos acessos são registrados. São informações técnicas de acessos que são registradas toda vez que eu acesso. Então, a partir desse momento, nós podemos identificar a autoria. E isso é muito importante na maioria dos casos, porque, às vezes, alguém cria um perfil falso e ofende uma outra pessoa. A vítima, crendo ser aquela pessoa, ou seja, supondo que seja determinada pessoa a autora de um crime, às vezes já ofende, já acusa de um crime, enquanto que não tem provas. Por isso, é importante conseguir, ou seja, indicar de um modo formal a autoria desse crime. Como funciona essa quebra de sigilo nessas redes sociais? Porque a gente tem as redes sociais públicas, que a gente entra lá e compartilha e curte as fotos, e tem as redes sociais que são privadas de troca de mensagens também, né? Cada vez que eu acesso uma rede social, por exemplo, é registrado o meu número de IP, que é, ou seja, é um número, é um código de acesso da minha conexão na internet naquela hora, naquele dia. Com base nessas informações, então, é possível identificar o responsável pela conexão. Ou seja, então, na ocorrência de um crime, eu devo pedir ao responsável, ao provedor responsável, por aquela rede social, por um blog, essas informações do número do IP. Por quê? Com base nisso, quem vai poder me fornecer, então, o nome do responsável? É o provedor de conexão à internet. Aí, então, através de uma quebra de sigilo, que pode ser feita no mesmo processo, ele vai me dizer o responsável pela conexão. Infelizmente, algumas vezes, não será possível identificar a pessoa diretamente que fez aquilo. Mas, a partir, então, de uma nova investigação, através de outras diligências, pode-se conseguir mais informações, até mesmo através de uma perícia técnica em celulares e nos computadores, para, então, encontrar indícios ou até mesmo materializar essa prova do crime. Quer dizer, há muitos instrumentos para se conseguir a identificação da autoria do crime, né? Sem dúvida. Temos muitas possibilidades e errado está o criminoso ao pensar que existe um anonimato ao acessar na internet. Muitas pessoas cometem esse crime e ainda dizem que não existem leis, que existe um anonimato, que não será possível investigar nem mesmo encontrar ela. E, hoje, a polícia é extremamente qualificada para encontrar esse tipo de criminosos. Doutora, a gente vai fazer uma pausa, vamos para o intervalo, a gente já volta com a nossa conversa, tá? Um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Fernando Pérez, que hoje conversa com a gente a respeito desses crimes digitais. Ele é especialista em direito digital. A empresa é obrigada, a empresa provedora, a empresa que é dona desses aplicativos, dessas redes sociais, é obrigada guardar todos os registros por uma eventual decisão da Justiça aí? O marco civil da internet, relativamente uma lei nova, prevê que os provedores de aplicações da internet, como assim, as redes sociais, sites e blogs, devam guardar essas informações por seis meses. Ou seja, os registros de acesso. Cada vez que a pessoa, ela acessa uma rede social, por exemplo, aquele registro deve ser guardado por seis meses. Para, então, identificar o responsável da conexão, aonde que deve-se buscar informações com os provedores de conexão à internet, eles devem guardar por um ano esses dados. Então, hoje, a legislação prevê um tempo de guarda mínimo desses dados para que possa colaborar nas investigações. E se a empresa disser que não tem, não pode, é punida? Ela é responsabilizada. Inclusive, o marco civil da internet também prevê algumas penas para as empresas que descobrirem as ordens judiciais. Então, tanto para os registros de acesso anteriores a uma eventual ordem judicial, por exemplo, tanto quanto é permitido ao juiz pedir para que, ou seja, que as conversas ou que dados sejam armazenados no futuro também. Então, existe essa previsão em nossa lei e as empresas devem, assim, cumprir. Se, assim, não cumprirem, de certo, serão responsabilizadas. Quais são os crimes mais comuns cometidos aí na internet e nas redes sociais? As redes sociais, principalmente, assim como a internet, blogs e fóruns, permitem uma conversa muito aberta, livre, muitas vezes franca e fácil para todos os usuários. Isso faz com que muitas pessoas achem que podem falar qualquer coisa sobre qualquer um em qualquer momento. Ou seja, essa falsa liberdade faz com que as pessoas agridam a honra de uma das outras de uma forma muito comum até. Então, os crimes contra a honra são muito praticados nas redes sociais. Crimes de falsa identidade também, quando alguém cria um perfil, uma página falsa em nome de outra pessoa. Ou seja, falsidade ideológica, quando a pessoa, às vezes, omite, ela mente sobre alguma questão. Então, essa falsa sensação de anonimato, de liberdade na internet, faz com que algumas pessoas cometam esse crime e um número muito grande. Faz uma relação para a gente em relação à liberdade de expressão, o direito à privacidade e também à quebra de sigilo. De fato, a liberdade de expressão é uma garantia que cabe a todos nós. Nós comentamos muito sobre a liberdade de expressão, muitos de nós, todos nós dizemos que a temos e efetivamente devemos praticar. Acontece que não podemos confundir liberdade de expressão com a agressão à honra de outras pessoas. Então, a partir do momento que eu cometo um crime, que eu ultrapasso essa linha, que é o limite da liberdade de expressão, não existe uma expectativa de privacidade absoluta sobre as questões. Ou seja, mesmo com a liberdade de expressão, eu tenho direito à minha privacidade, à minha intimidade, mas, através de ordens judiciais, essas informações podem ser analisadas para indicar, por exemplo, a ocorrência de um crime. Então, sempre lembrando, liberdade de expressão não é falar qualquer coisa sobre qualquer um. Mas, e assim eu devo sempre manter, ou seja, manter as boas conversas, as boas opiniões e manter as boas práticas de uso correto da internet. Está ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Fernando Pérez, que é especialista em Direito Digital, e conversou com a gente como se prevenir, né, e os principais crimes praticados aí na internet, os cuidados que a gente deve ter. Obrigada, doutor, pela participação. Até uma próxima.